Bem, hoje vamos apresentar a Syngonium, que na verdade é uma trepadeira. Ela tem as folhas bem decorativas, as folhas se alteram de acordo com a sua maturação. Quando amadurecida, produz flores de cor rosada, sem nenhuma importância ornamental. E para a decoração de interiores, né, pela sua adaptação à meia-sombra. No entanto, podemos plantar no jardim, em jardineira, no vaso, canteiro, sempre, no caso, sombreado. Ser tudo orado, né, torna-se uma bela trepadeira. Gosta de umidade e rega regulares, né. A silva dessa planta contém cristal de oxalato de cálcio, que é muito tóxico, né, para animais de estimação e para pessoas, né. E pode causar irritação na pele. É recomendado usar luvas para manusear essa planta, né, ou lavar bem a mão depois de manuseá-la. Não, né, não pode esquecer que ela é tóxica, viu. E ela multiplica-se muito bem por estaquia, né, durante todo o ano, né. A rega deve manter sempre a raiz úmida, né. Elas vivem muito bem em vaso, com reserva de água ou em cultura, até em cultura hidropônica, né. A propagação é feita, como já disse acima, por estaca, em solo arenoso, sub-vitro, né. É possível fazer com que os ramos colhidos da planta mãe se enraízem na água e depois seja cultivado em vaso, né, jardim, jardineira, né. Não esquecer que essa planta é tóxica, viu. É tomar muito cuidado com animais, principalmente crianças, né. Até adultos que não sabem, né. Bom, vamos ficando por aqui.